Gente, hoje dia 14 de abril de 2023 eu cheguei a meu troféu de 340 de ouro Tô conseguindo muito ouro ultimamente, né? Não sei se você tem me acompanhado E no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com mais troféus Mais troféus, mais troféus Mas esse vídeo tá sendo feito antes de conseguir esses mais troféus Vou explicar melhor Eu terminei trying E esse vídeo tá sendo feito com a sequência de troféus depois de ter terminado o trying Existe uma fase especial do trying Que vai seguir depois desse vídeo Deu pra entender, né? O trying tem 16 fases Esse vídeo tá só levando em conta os troféus que eu peguei até o final da fase 15 Os troféus que eu peguei da fase 16 não estão... eu não vou mencionar agora Deu pra se tocar? Deu pra entender agora? Deu pra entender? Eu tô fazendo esse vídeo como se não tivesse jogado a fase 16 Que eu consegui dois troféus que é o próximo vídeo que eu vou upar Mas eu já gravei E depois, antes da fase 16 e pós fase 15 Eu tenho 44 platina 340 de ouro que eu comemoro a cada 5 ou 5 ouro E 1.259 prata que eu comemoro Foto é de 20 em 20 Só mais uma prata pra comemorar Troféu de prata E 4.641 bronze E eu comemoro de 50 em 50 Foto 9 bronze pra comemorar E... Pois é, gente Pois é Então esse vídeo é comemorativo Vamos ver o momento em que eu pego esse troféu Vamos lá? Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 Crash 2, Cortex Strike Back 5 Crash Bandicoot 6 Jack 2, 4 Ratchet Clank 5 Slime 5 Globo A3 Slime 2, 5 Ratchet Clank 3 Ratchet Clank 4 Ratchet Clank 4 Printerface 5 Printerface 3 Printerface 3 Printerface 3 6 7 Printerface 5 Track Quarney Turbo Pro Read 3 God For 2, 3 God For Ascension 4 Galaxy For 5 Slide 3, 5 God For 3 Barnabas 3 Gente, obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.